17 horas 22 minutos Está a ouvir você, Creta, onde é música de verdade Uma música com mensagem Uma música que vem te fazer Fazer ver Isso que você cantou Não é nada, não é bonito Estaria uma música que diz Eu sou o tipo de mulher que se apaixona por amor Ouverá você, Creta Escuta a música Você se engana a confundir Você, Creta, onde é Você cantou o que? Desculpa lá Sabe por que você ofendeu Ofendeu a sociedade Ofendeu os homens Não pode, de repente, porque Acordou, teve uma visão Quero fazer música Você tinha começado bem com aquela Que você falava de fofoqueiros Não sei o que, estava muito bem Agora você hoje aparece com essa tua coisa Contra nós homens Mas para quê? Para que escutaram a música? Moço, eu já gostei Do teu jeito meigo Está a ouvir mensagem, né? Moço, eu já gostei do teu jeito meigo Mas você, Creta, você foi fazer o quê? Creta, né? Para Creta, né? Já me apaixonei Pelo teu sorriso Moço, eu já estou na tua Por isso não confia Essa sua música Creta, você andou Aranjar o problema Está a escutar música que eu pude Para você escutar bem Música de uma mulher Uma mulher séria Uma mulher que não é endruzida Com essa sua música Dizer, vai pôr cor no homens Vai não sei o que Olha, a mulher que tem juízo Não escuta essa sua música E põe em prática Está a ouvir? Não escuta som, pá Música de fundo Música de fundo